O Live Action de Demo Slayer ganha um trailer Demo Slayer tem uma peça teatral em produção E um trailer Live Action para essa peça acabou de ser liberado para promover Então galera, para vocês entenderem melhor sobre esse Live Action de Demo Slayer Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Deixem o likezão, deixem também o seu comentário E também a sua inscrição e ative o sininho Então galera, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Que eu trago sempre novidades aí do mundo nerd e do mundo dos animes Beleza? Falando tudo isso, bora começar Galera, eu vou deixar o primeiro link da descrição O trailer do Live Action que foi aí disponível para todos nós O Live Action promove os principais personagens da obra E nos mostra um pouco sobre como será o visual deles na peça Os personagens do Alex serão Nela a história será continuada e expandida Dessa vez incluindo os Hashiras em sua trama A estreia da produção acontecerá em agosto na cidade de Tóquio Apesar do sucesso mundial da série É improvável que a versão teatral da história chegue a outros países além do Japão Com a divulgação do visual em Live Action Porém, muitos levantaram a questão de uma possível adaptação futura nesse formato Seja em série ou em filme Ainda assim, os fãs de animes não tiveram grande sucesso com adaptações no passado Motivo pelo qual muitos preferiram manter Demo Slayer em sua versão animada Possivelmente galera, a minha opinião sobre tudo isso é Possivelmente um Live Action seria muito bom aí para Demo Slayer No caso, o único Live Action de anime que deu certo até o momento é Samurai X Então acredito também por ser numa era feudal Assim como Demo Slayer No caso, daria muito certo ter um Live Action Mas no momento, no caso, é só uma peça teatral Que vai acontecer em agosto e também na cidade de Tóquio Beleza galera? E a divulgação do canal hoje é meu amigo E também a DM aí dos grupos do WhatsApp do canal do Bucky O Saga Edits É isso mesmo, Sagas Edits na verdade É um canal aí de Edits de Anime Galera, eu estou inscrito e recomendo a todos vocês se inscreverem lá Aí você pergunta Bucky, como eu vou para o canal desse seu amigo? No caso, vai estar o comentário fixado Ele vai estar comentando nesse vídeo E eu vou deixar o comentário dele fixado E lembrando, se vocês querem ser divulgado Que eu divulgue o seu canal É só ficar atentos em todos os vídeos E dar like em todos os vídeos E também compartilhar E algo também que eu recomendo é entrar em um dos grupos Quais grupos Bucky? O segundo link da descrição é o link aí do Discord do canal do Bucky E o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Fiquem atentos tanto nesses grupos Como aqui no YouTube Eu estar falando aí sobre divulgações Em todos os vídeos eu vou estar falando e estar divulgando Quem sabe aí você pode ser um próximo Ou até mesmo um ADM aí do grupo do WhatsApp aqui do canal do Bucky Agora eu vou mandar um salve rapidinho para as pessoas que comentaram no vídeo anterior Então vamos lá Um salve aí para o Um salve também para o Red Para o Leonardo Costa Para o Peter Tamaki Juan Santos E aí o último galera O B-Bucks Um salve aí para todos vocês Vocês que querem um salve no próximo vídeo É só deixar o comentário nesse vídeo Beleza? E galera No caso aí Todos os comentários Eu vou estar deixando um likezão e um coração E também galera A meta de likes para esse vídeo é de mil likes E dez mil visualização E cem comentários Eu conto com a ajuda de todos vocês E sei que bateremos aí essa meta Beleza? Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau